Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, é o seguinte, esses aqui são os possíveis jogos da Playstation Plus de janeiro de 2021. Você sabe, sempre rola uns rumores, né? Às vezes a galera acerta, às vezes a galera não acerta. E é o seguinte, todo mês, pô, mês passado os jogos foram bem maneiros, né? Eu, assim, eu achei maneiro. O Warms Rumble, Just Cause 4, eu achei irado, foram três jogos, eu achei maneiríssimo. E vocês? Eu ainda não gravei pro canal porque eu não tive tempo, mas eu gostei muito dos jogos do mês passado. Quer dizer, desse mês de dezembro agora, mês passado não, estamos em dezembro ainda. Mas olha só, tem uns rumores aí rolando para a Playstation Plus de janeiro de 2021. Seria o quê? Devil May Cry 5, olha aí, você que gosta de Devil May Cry. Horizon Zero Dawn, esse é maneiro. E Final Fantasy XV. E aí, será que vai rolar isso aí para a PS4 e PS5? Quem sabe? Ó, estão falando aí, é, não vou falar mais nada, acho que tá bom, mas estão dizendo aí rumores sobre God of War. Mas não vou falar nada não, porque vai que não acontece, né? Mas a pergunta é o seguinte, se forem um desses três, pra você já estaria bom? Qual você gostaria para a PS Plus de janeiro de 2021? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Eu sempre respondo 98% dos comentários, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Quando sair realmente a lista, eu vou trazer aqui um canal pra vocês. E não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, Instagram e nas redes sociais, falou? Agradeço a sua audiência e tamo junto. Se inscreve, valeu. Compartilhe também, pô. Valeu, fui. E aí E aí E aí Tchau.